Vamos valter uma oportunidade aqui Irmãos, a paz do Senhor Quem está alegre com Jesus? Jesus, glorificado, exaltado, em nome de Jesus Eu quero convidar aqui o irmão Orlando, o irmão Cleudes Faz parte da diretoria lá de Mangueiras Pra se colocar aqui, sentar aqui ao meu lado, né? E, aleluias E o Isaac, vai trazer aqui uma saudação, Isaac Aleluia, Jesus, glorificado, exaltado, em nome de Jesus Eu queria também, irmão Leandro, pra louvar o Senhor, mas ele não está, né? Glorificado, exaltado, em nome de Jesus Irmãos, eu quero ler aqui um texto bíblico Que você encontra no Evangelho de João No capítulo de número 15 Aleluia, Jesus Glorificado, exaltado, em nome de Jesus Evangelho de João Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus Eu quero que expressar os irmãos que Pastor Manuel Nos avisaram ali agora à tarde Que Teve que levar a pastora Lúcia pro hospital Mas graças a Deus aqui estamos nós, né irmãos? Nós estamos orando já Por ela, né? Deus venha abençoar A vida do pastor Emanuel e de sua família A Bíblia diz assim No Evangelho de João, capítulo de Número 15 Versículo de número 16 Não me escolheste vós a mim Mas eu vos escolhi a vós E vos nomeei Para que vades E deis frutos E o vosso fruto permaneça Afim de que tudo quanto em Meu nome pedires ao Pai Ele vos conceda Isto vos mando Que vos ameis Uns aos outros Aleluia, Jesus Glória a Deus, amém? Que palavra Linda, maravilhosa É a Bíblia Sagrada Né, pastor Ivão? Pastor Antônio Cordeiro Um prazer rever o Senhor aqui Né, pastor Antônio Cordeiro? Nós estamos Juntos até A volta de Cristo Né? Deus abençoe A vida do pastor Antônio Cordeiro De toda essa igreja Pastor Itamax Deus abençoe o Senhor Sua família E todo o corpo de obreiros Deus abençoe esta igreja Né? Aqui estamos nós Lá de Mangueiras Né? Igreja na qual eu nasci Na minha fé Nos anos 90 Estou até hoje E Eu me observo a minha vida Pastor Itamax É o fruto Que eu estou produzindo Ou se eu não estou produzindo fruto Sabe qual é o fruto que eu vejo na minha vida? É a minha família Os meus filhos Né? Eu as vezes Eu me sinto Honrado Em ter uma família que eu tenho Né? E Cada dia mais Eu me santifico a minha vida E pelejo Para andar com Cristo Porque a minha família Os meus filhos Estão de olho em mim Aleluia Aleluia A minha igreja Estão de olho em mim Aleluia Os meus vizinhos A sociedade A sociedade Estão de olho em mim Aleluia E aí irmãos É o fruto que nós temos que Produzir O crente tem que produzir Fruto de bondade De misericórdia De misericórdia De mansidão De amor Aleluia Glorificado e exaltado É o nome de Jesus Eu não sou irmãos De estar aí procurando Na cidade Quem está passando Que precisa não Mas o que encosta em mim Irmãos Jamais Né? A pessoa que me procura Para me fazer algo Eu estendo a mão Naquilo que é possível Aleluia Nós irmãos Temos que produzir frutos E frutos dignos de arrependimento Nós Ao deitarmos na nossa cama Ao encostar a nossa cabeça No travesseiro Jesus Obrigado Será que eu não deixei nada Desejar não Jesus? Será que ficou algo para trás? Aleluia Todo dia irmãos Nós temos que analisar A nossa vida Para não esquecermos As coisas Muito para trás Nós temos que levar Resumindo Vamos resumindo A nossa vida Para nós não deixarmos Muito para trás Aleluia Glória a Deus E nós vamos Produzindo frutos E nós vamos Porque sabe por que irmãos? Porque não foi nós Que escolhemos Ele Foi Ele que nos escolheu E nós não devemos Envergonhar Jesus Por nada Aleluia Vamos ficar firme Até a sua volta Porque nós temos Uma promessa Que um dia Ele vai nos buscar E eu quero irmãos Estar junto Com aqueles Que vão subir para o céu Amém? Aleluia Glória a Deus Isaac Trazendo aqui a saudação Uma palavra Que Deus abençoe O pastor da Max Aleluia Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe